MÚSICA 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 As águas não se abrirem Pois é, pois é Do seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, pois é As águas vão se abrir Pois é, pois é Do seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, pois é As águas não se abrirem Pois é, pois é Do seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, pois é As águas vão se abrir Pois é, pois é Do seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, pois é Estende o seu cajado, pois é Do seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, pois é Do seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, pois é Estende o seu cajado, pois é Do seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, pois é Do seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, pois é Eu quero ouvir o tempo Viver É o seu Diz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você, você, o seu sabor eu vou ouvir Entenderam que é pra já tu você Mas a tua dor eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir Viver, viver, eu vou ouvir 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL